Jornal da Manhã. Canal Rian Mix CDs. Carapau. O Furioso do Marajó. Uma aparelhagem com garra. Força e determinação. Feito pra você. Você de uns dias pra cá, vem mudando demais, o seu modo de ser, tem muita tristeza no olhar, mas devido a me olhar, para eu não perceber, se você já não me ama, me diz logo agora. Ah, Didi Moisés. Eu só não quero surpresas na última hora, fale agora. Então fala. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão, e me diz eu não que me quer. Se eu vim conversar com você, procurando saber, o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar, esse amor que você, dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa, se não me veio bastante, não vem me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão, e me diz eu não que me quer. Furioso Carabal. Se é de uns dias pra cá, vem mudando demais, o teu modo de ser. Aqui. Muita tristeza no olhar, mas devido a me olhar, para eu não perceber. Será que o amor é igual a uma nuvem que voa, se não me treino bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Será que existe? Se ainda existe amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão, e me diz eu não que me quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim, e me diz enfim eu sou teu. Eu vou ronchegando o aviação segunda-feira. Se ainda existe amor, pegue em minha mão, e me diz eu não que me quer. Chega que o cara volta dentro do mundo, são os melhores pra galera. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Sauda, sauda. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Minha bico, o Bec e a Regina Guajê. Vejo mesmo a liberdade, de um amor que vai ficando cada vez melhor. Ai, ai. E você sorrindo diz, que a gente pode ainda fazer bem melhor. Então diz pra mim, vai. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda cago louco, tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe em paz. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Me diz que isso tudo é tão lindo. Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda cago louco. Desse jeito eu ainda cago louco. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. Não há mais lugar pra guardar um boleto no cor. São mais estrelas que céu. E palavras mais doces que mel. Esquecem-se todos os versos que falam de solidão. E a vida virou paixão. E a vida virou paixão. Me enlouquecidos amantes também soa assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Nesse boleto sincero meu coração. Talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar porque é bom começar. Como quem sai pro mar e não tem sem voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Como é que é? Deixa o bolero tocar. Quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. No meu coração acabou-se a procura. E a vida virou paixão. Enlouquecidos amantes também soa assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero no meu coração. Talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar porque é bom começar. Como quem sai pro mar e não tem sem voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Vejo o bolero tocar. Vejo o bolero tocar. Quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse estado catatá. Dona Claudine é comigo. Meu coração acabou-se a procura. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar porque é bom começar. Como quem sai pro mar e não tem sem voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Vejo o bolero tocar. Quero mais carabal. E o baile. E o baile romântico. E o meu coração acabou-se a procura. E a vida virou paixão. E a vida virou paixão. Expressionante E o meu coração. Vamos pensar em você. Essa noite. Não dormi. Se tu não dormiu tu quer ver eu? Só pensando em você. Descobri o teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e crimes Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Lança o caidão É época Essa noite eu não dormi Só pensando em você Só pensando em você Descobri no teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e crimes Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É muito bom É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Canal Rio Amix CDs Fala pra mim Como é que é essa parada É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou Acariciando Tua vida Tens o sabor do mel Aqui com a gente Obrigado Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não estás E quando Quando deite os teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Hoje é dia da gente Toma uma Né, boba? E tenta te alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiro Aqui Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me testes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor É como areia do mar Ai amor Dia claro Sombra e sol Da minha vida Ai amor É amigo Marcos Aqui comigo Hoje é como um cristal Marcos Julel Forte como um trovão Já aqui com a gente Obrigado Só valeu Espere como um cunhado Se não está Como é que é caramba Quando deite em teus braços Nós voamos tão alto Amigo Barstilho dos copos Já no meio da galera Alô Barstilho Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Nossa amiga Adriana Dupado Dos amigos Tem pureza também Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Que me testes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo de ti Foi sem querer Que derramei toda a emoção São, 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 são Tererê Que cerquei seu coração Aniversário do contínuo É verdade É verdade De ferir Não entendi Paralhão Tererê Como vai Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Meu amigo Jorge dos Espartanos A saudade O Jack Gumin Para Jorge A estrada dessa vida está difícil Sem você E você não está por perto Para poder me ajudar Minha amiga Branca está aí comigo Hoje eu estou Arrependido Do que fiz Tererê Venho te pedir perdão Perdoa a paixão Ai meu coração Tão solitário Tão solitário Sem você Tererê Estar dente De paixão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Para poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Para poder me ajudar Minha garraginha na viação Carabal Carabal E o baile E o baile Minha garraginha O baile romântico Minha galé Pra gente dançar desse jeito Agora estou sozinho Precisando de você Aqui E você não está por perto Para poder me ajudar A estrada dessa vida A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Para poder me ajudar Agora estou sozinho E você não está por perto Para poder me ajudar Para poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Para poder me ajudar E era hora de partir Então eu quis ficar Onde tudo terminou Eu quis recomeçar Era momento pra distância Eu quis me aproximar Não havia mais conserto Sonhei um sonho Cor de rosa E nem sequer brotou Te abracei Fazendo a graça E era desamor Vim demais A sua vida E a minha vida Então passou Preciso ir atrás De mim Preciso ir atrás De mim Olha a turma É esse final de semana Busquei um porto Pra ancorar E o porto Quis me alegrar Com seu sorriso Então chorei Quis construir Um paraíso No alicerce Pude ver Construir o nosso Vim Hoje são tantas As razões Pra não ficar aqui Porém há outras Que me prendem Não me deixam ir Preciso rabiscar Meu tempo Pra me decidir Se devo Ou não ficar Aqui Preciso ir Atrás de mim Busquei um porto Pra ancorar E nele Me afoguei Quis me alegrar Com seu sorriso E nele Então chorei Quis construir Um paraíso No alicerce Pude ver Construir o nosso Vim Hoje são tantas As razões Pra não ficar aqui Porém há outras Que me prendem Não me deixam ir Preciso rabiscar Meu tempo Pra me decidir Se devo Ou não ficar Não ficará aqui Deixe estar Ainda ganho teu carinho Vou te amar Do jeito que me pede o coração Égua No susto, moleque No susto, moleque Sinto teu perfume Deixe meu caminho Deixe o lugar Não pode disfarçar essa paixão Teu corpo em minha pele Vai colar Com amor e sem guiar Nossas lençóis Em minha boca eu guardo O teu suor Malhado no desejo Que aí não vou Deixe estar Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Nossa segunda-feira Só começando na viajão E muita gente chegando hoje Chega e fique à vontade Ao som do caramba Deixe estar Ainda ganho teu carinho Vou te amar Do jeito que me pede o coração E aí? Tá no ar Tá no ar Sinto teu perfume No meu caminho Teu olhar Não pode disfarçar essa paixão E o teu corpo? Teu corpo em minha pele Vai colar O amor O amor incendiar Nossos lençóis Em minha boca Eu guardo O teu suor Molhado no desejo Que há em nós Deixe estar Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Deixe estar Deixe estar Que tudo tem seu tempo E você vai saber Vai gostar Assim como eu só gosto de você Ah, gente, Moisés Assim como eu só gosto de você Barbearia Pepe do Corte Chega pra viajão Que tá no chão O papá O infinito Está em teus olhos Teus cabelos E tua boca Beleza Que me deixam sempre louco De vontade de tocar Ai Aqui A eternidade é o momento Que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam Numa luta de amor Eu sou teu e você bem Eu sou teu e você é minha Tenho agora o que eu não tinha Telepatia está na linha Ouve o que eu vou falar Queria estar a todo instante Contemplando teu semblante E ficar eternamente Dentro do teu coração Partilhar Tais alegrias Dia e noite Noite e dia Colher nos campos A poesia E entregar Em tuas mãos Furioso Carabal 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 tá rolando na aviação E a galera vai com o Chito Namora De manhã De manhã quando abro a porta Aqui E o sol me engrandece Que é isso? É teu rosto que aparece Nas nuvens claras lá no céu De noite De noite quando eu me deito E contigo adormeço Quando desperto E eu te esqueço Como é ruim um sonho Queria estar a todo instante Contemplando teu semblante E ficar eternamente E ficar eternamente Dentro do teu coração E aí Partilhar Tais alegrias Dia e noite Noite e dia Correr nos campos A poesia Carabal da viação Segunda-feira E entregar Tuas mãos Agarradinho Ah, Didi Moisés Todos me condenam Por onde eu passo Aqui Que são de saudades Saudades As canções que eu faço Podem até dizer Que sem você Não sei Só que eu mando Mas vou brigar Se alguém falar Mas você Ele dá valor Se de madrugada Eu passo correndo Logo comentam Que eu É isso, eu falo Dona Nina comigo Podem até dizer Que sem você Não sei viver É francisco Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada Mas com isso A vida é minha Quem sofre Sou eu Alvaí É verdade É verdade Quem souber Minha história Para os outros Vão voltar Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu Enfrento tudo Mas vou brigar Pra quem falar Mal de você Se agora eu Estou sozinho E se você Me esqueceu Ninguém tem nada Com isso A vida é minha Quem sofre sozinho Vim embora daqui Mas aonde Eu chegar Quem souber Minha história Para os outros vão contar Segue o boy Brigo com o mundo Enfrento tudo Enquanto eu viver Mas vou brigar Se alguém falar Mal de você O categorizado e experiente DJ Moisés Santiago Mal de você É o baile da viação do Caramba Não tenha vergonha De chorar É tudo Aqui Pois eu sou o seu Melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida É mesmo assim Tu sabe né Sei que eu posso até Chorar contigo Quem não dá valor Acaba perdendo Quem não dá valor Acaba perdendo O melhor que eu sou o melhor O melhor que tá sendo é O seu verdadeiro Eu posso ver Alô Julho do Bonju Julho E aí E aí Que fez você Que fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ah, Didi Moisés Sou eu As músicas As músicas que no passado Foram sucesso E hoje pura recordação Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sinto É puro e sinto É puro e sinto Eu já estamei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda desse O Iago tá aí Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Agora fala pra ela, senhora Eu te amo Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Furioso Carabao Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você Só você eu vou amar Só você eu vou amar E aí O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Aí, pessoal Só você eu vou amar Só você eu vou amar Já? Já dá pra gravar? Só você eu vou amar Ah, DJ Moisés Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Salta Salta Flash brega Uma maneira gostosa De se recordar Eu lembrei um tempo passado Onde estive ao seu lado E lhe dei meu calor Eu lembrei uma casinha velha Pisou de chão E... Amigo Ney Tá aqui com a gente O motor é velho agora Seus olhos estão cheios Um abraço pra você, garoto Traziam paz Ao meu coração Oi? E diante de juras e beijos Conviveu A nossa união Aqui Eu lembrei que os anos passados Não mudaram nada Na minha vida Eu lembrei que eu sou o mesmo Ainda te amo Minha querida Impressário Juninho Vem comigo, garoto Meu canto se tornou triste Bem mais triste A minha voz Meus passos ficaram lentos Tidim Vinícius O monstro da linguagem Se você chegasse agora Aliviava o meu tormento Eu seria dois mil felizes O mais feliz nesse momento Oi! Ai, que saudade Saudade E o bade vai rolando pra galera Viajão Desse jeito Lembrei que os anos passados Não mudaram nada Na minha vida Lembrei que eu sou o mesmo Ainda te amo Minha querida Minha querida Segou ali Meu canto se tornou triste Bem mais triste A minha voz Meus passos ficaram lentos Minha mente tão rude e feroz Se você chegasse agora Aliviava o meu tormento Aliviava o meu tormento Eu seria dois infelizes Ou mais feliz Nesse momento Ai, tu lembra? Lembrei de mim Lembrei de mim Lembrei de mim E aviação dançando ao chão do carabal Lembrei de mim E esse jeito Lembrei de mim Lembrei de mim Vai dançando Vai gurgindo E o carabal vai detonando A minha história Vou lhe contar Tive um amor Bandido Amor Bandido Amor Bandido Ai, ai Ela se foi Pra não mais voltar Me deixou tão Sozinho Só tomando uma, papai Eu sozinho Já mettei a cara no mar Bandido Amor Junhão tá só esperando a hora Na minha vida Tudo Não tenho mais Carinho Sem carinho Do amor Bandido Essa é a real história de muita gente Olha aí, olha Não tive sorte No amor Será que não, cara? Não foi a primeira Que me deixou E nem vai ser a última Mas se um dia Ela voltar Pra me deixar Perido Não Não quero Seu amor Bandido Vou procurar E ele encontrar O amor Verdadeiro Amor De verdade E não E não Interesseiro Que goste De mim E não Do meu dinheiro Que seja Real Eita Eita Me achou Quando você me quiser Quando resolver Me amar Será que eu vou Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Carabal Já me abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer De quem De quem não vi Pra dançar Que o Carabal Tá aberto O meu pensamento É sempre você Merecer seus olhos Lindos em dia Toda manhã Vixe a pé Zão Quero ser seu rei E não Sou lindiano Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Alô Viajou DJ Moisés 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 Santiago Quando você me quiser Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já me abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não Quer O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em dia E a galera da Rota 83 Sua viaria É igual a gente Obrigado Valeu Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão São 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 Eu sou seu fã E o baile vai rolando Eu sou seu fã E a gente vai dar tudo no viagem Show Menino eu sou seu fã As músicas que no passado foram sucesso E hoje pura recordação Aqui no avião Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Esvarejando-se a saudade Guajê Em cada flor está escrito O quanto eu te amei Já chega o Silvinho Apesar de você ter me feito o que fez Meu pezinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Ah, Didi Moisés Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor O Pix Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida E aí, pessoal? Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida E a galera do Nova Jato do Junião com a gente Eita, que a viajão tá bonita, hein? E muita gente chegando pra Gurgiu Bari hoje Guarde com muito carinho As flores que eu mandei São 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 Em cada flor está escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito o que fez Meu pezinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Salve o nosso amor Meu amigo Lino O Lino Peças e Acessórios Salve o nosso amor Você já me deu Precisa de peças Para o seu veículo Novas e usadas A independência Bem próxima ao posto Sheldon E Lino Peças e Acessórios Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a minha Carabao e o nosso amor Carabao e o baile E aí, meu bem? Meu bem, se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você voltar Esqueça Se te... Usa acessórios! A mulher daqui gosta de acessórios de qualidade Procura nas redes sociais, usa acessórios Bora com a minha amiga Renata Que ela só tem acessório top! Amor Só você eu quero Meu grande amor te espero Meu amor te peço Não me deixe assim Carabal! Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite só penso em você Lava Jato do Marberto e do Davi Oi? Meu amor é demais Meu amor é demais E o Lava Jato do Davi do meu amigo Marberto Só penso em você Aí na terra firme A São Pedro e de São Domingos de Liberdade Chega lá e deixe o seu carro Top Lava Jato do Davi do Macier O Categorizado e Experiente DJ Moisés Santiago Meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você voltar Alô, baixinho Só tomando uma, né, papai? Se te magoei Só tomei E sempre vou amar Amor Só você eu quero Meu grande amor Te espero Meu amor é demais Não me deixe assim Meu amor é demais Meu amor é demais Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor é demais Meu amor é demais Precisou de ferragens Tudo em ferragens Letícia Ferragens Ferragens barata pra você Que tá construindo Vem pra cá Letícia Ferragens Meu irmão, pelo amor de Deus Meu irmão, pelo amor de Deus Meu irmão, pelo amor de Deus Aonde ele está Aonde ele está Conte logo uma história Desbicha um papo legal Carabaul Carabaul E meu próprio grito Aniversário do meu filho contínuo hoje E a gente foi aqui pela Via Show Só que tomando Eu vou encontrar Aqui Um espaçonave do amor do infinito E aonde ela for Por favor, meu amor Aonde ela está Flash, brega Conte logo uma história Diz bicho um papo legal Garabau Isso é uma praça agora Eu quero é sempre mais Esse amor nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito O que tu quer, né? Eu quero é sempre mais Esse amor nesse espaço infinito Está indo longe demais E bem mais rápido Garabau Do que meu próprio grito É o Garabau na Via Show Segunda vez DJ Moisés Como é que é? Hoje eu estou aqui A cantar Aquela canção Que juntos fizemos a beira-bar Era meu o teu coração Havia a chama do amor Que era a vida do nosso querer DJ Moisés Santiago Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono Da tua vida E ao me amar Prometeu um amor eterno Sem despedidas Agora me pego Sozinho Perdido Nas noites A beira-mar Quais as estrelas Que torrem no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que torrem no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que torrem no céu Sigo a te buscar Hoje eu estou aqui A cantar Aquela canção Que juntos fizemos a beira-bar Era meu o teu coração Havia a chama do amor Que era a vida do nosso querer Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono Da tua vida Que ao me amar Prometeu um amor eterno Sem despedida E agora? Agora me pego Sozinho Perdido Nas noites A beira-mar Quais as estrelas Que torrem no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que torrem no céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que torrem no céu E o pesão do turdão Tá na área Olá, meu irmão Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você E o pesão Tô aqui te esperando Tá doendo em mim É verdade Hello, hello Estou aqui Aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim É a volta do Isaac essa semana No alto da serra Eu fiz essa canção de amor O Isaac do Tudor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do pensamento Torna meu sonho E o José da Jefferson Saudade quando invade o peito Decora Chuva fina é temporal Amigo Neto Vigueiredo Estou aqui comigo O homem da polícia E está na área Fechaduco Moisés do Carabaú Provento Um abraço pra você, garoto Vai Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Carabaú Não, não vai embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Meu amigo empresário Alberto Marchista Aqui comigo Alô, Alberto Não, não vai embora Um abraço pra você, garoto Sonho azul A minha alma chora Lá vai embora Vai Carabaú Bilhete perfumado Vai Ao encontro dela Vai, ladrão Vai Dizer só pra ela Do meu sofrimento Empresário Júnior Sua esposa aí, Guajê Com saudade dela Maravilhão Do meu sofrimento Quase morrendo Com saudade dela Solta o bando Bilhete seja meu amigo Que pede pra ela Não me esquecer Confesso que a solidão Tá arrebentando meu coração Se acaso ela tiver outro bilhete Não volte nunca mais pra mim Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Chega o baile Chega o baile Minha amiga bomba Tá aí comigo Inclusive quando eu descer daqui A gente vai conversar Baixinha Me deixe Seja meu amigo E pede pra ela Não me esquecer Confesso que a solidão Tá arrebentando meu coração Uou, uou, uou Se acaso ela tiver outro bilhete Não volte nunca mais pra mim Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar E o carabal vai fazendo o baile Bem gostoso No prédio alé Oi Não, não vai embora Não maltrate mais meu coração São só São só Eu Não Não suportaria Lhe perder de novo Doce paixão E a minha som já ficando bonita Não Não vai embora Não maltrade mais Meu coração Meu coração Eu Não suportaria Lhe perder de novo Vou seguir seus passos Vou pegar no pé Vou fazer de tudo Pra não lhe perder São só São só Vou fazer de tudo Pra não lhe perder Moisés Santiago E o vale rolando viajou Você pode até O que? Achar que não é certo Mas eu vou ficar Sempre Onde eu aberto Tem alguém Querendo Lhe tirar De mim Se eu vacilar Fico sem você Não vou dar Boveira Pra não lhe perder Não vou dar Boveira Pra não lhe perder Vai ter com o Valde E a Tuna Pita Aqui com a gente Não O melhor chá que cozida Não vai embora Não maltrade mais Meu coração E mais isso, mano Eu Não suportaria Vai me perder de novo Doce paixão Estou feliz Sem ter mesmo Você aqui Se estou assim Foi você mesma Que assim quis E a charmosinha Ai Me agradeço Por ter me Na época Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei É Quase todas São boas E agradeço Por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim E eu Sei Que me sinto Muito bem Muito bem Ser mesmo você Ser mesmo você aqui Se estou assim Foi você Foi você mesma Que assim Muito bem Me agradeço Por ter me deixado Canal Rian Mixed 10 A referência em CDs Ao vivo no Pará São São E a França Única Eu só queria Ter você Pra mim Beijo 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 Assim Como você é Não importa O que Os ouvirão Dizer Eu quero Você Pra minha Mulher Eu sei Da vida Que você Lezou Que você Lezou Pra Sobreviver Nada Me importa Eu já Me amei E a galera do bloco O Pírito Ita Doida Me abriu Volta Dando a pinta Charmocina Do Guamata Iguajê Ai Ah Queria Estar Contigo Um dia Carreira Solta Ser feliz Eita Professor Ronaldo E Fazer os Teus Desejos Cumprir-te Com meus Beis Professor Ronaldo de Ladez Jante do Carabao Eu Muito feliz Hoje ele chegou Pra recordar São São E a língua Professor Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo ser feliz E fazer os seus desejos Cumprir-te com o meu DJ Silvini já aqui comigo Já já ele vai detonar o Carabal Nada melhor do que curtir o baile do Carabal Aqui você dança Carabal Carabal Direto da ilha do Marajó para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará chegou Carabal Carabal O novo tempo já começou Chegou lá Fala pra mim o que tu quer hoje Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Sauda 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 Me cansei de impedir chorando Que você me desse o seu amor Empresário Alberto Magi Pois o nosso tempo foi passando Alberto Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você E você? Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Vai! Aí o Mr. Moussa Lá do Cruzeirão Iguazê Um abraço, irmão Quero que você Ele tá desde cedo Sá na Mutuga Ao lado direito Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia Que gostava de você Me cansei de impedir chorando Que você me desse o seu amor Agora gente, sábado vai ter a concentração Aí do bloco Pega o Guarabara e vem Entre nós dois Aí do Lava Jato do Junião E você tá duvidado Com certeza Eu tenho pena de você Eu tenho pena Separa minha badala, Virgina Oi! Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você O que que você fez? Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Você foi muito ruim Minha amiga Jack Pedro aqui comigo Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Meu amigo Paulista Eu me lembro ainda Do velho cais dourado E a França e única, minha irmã Sampão de Quirondon Eu vi a moreninha Esquirondon Batendo as tamanquinhas Esquirondon E eu maravilhado E eu veio salgar E eu maravilhado Com seu requebrado Fiz sambar também Ó linda moreninha Tu serás sominha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu Surgindo mais Serapilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou E aí, Maria? Maria Oi? Maria sim Maria 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 satisfeita Os seus desejos Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor A outras Mas não dou Meu coração Eu tenho dado meu amor A outras Mas não dou Meu coração Eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Como é que é? No velho cais dourado Esquirondon Onde ela sambou Esquirondon Seu lindo requebrado Aí, seu pala do nariz Meu coração parou Lá e lá No velho cais dourado Esquirondon Onde ela sambou Esquirondon Seu lindo requebrado Esquirondon Meu coração parou E eu maravilhado Com seu requebrado Fiz sambar também Ó linda moreninha Tu serás sominha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu Subindo uma estrela Brilhou A linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Lá, 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 lá Maria Mariazinha Maria 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 satisfeito Do seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não Meu amigo Johnny do Bonju Comigo Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Meu coração eu não dou Carabal Carabal E o baile Mas só fala português E mora aqui no meu país DJ Moisés Santiago É o queridão da família Carabal Ela é brasileirinha nata Nascida em São Paulo No bairro da liberdade Tudo isso é verdade Eu li sua identidade No Japão a gente se amava de noite De dia no macho Com a moça em ter hora marcada Vai a gente discutir Porque em sua vida existe outro alguém O que que ela é? Ela é casada Meu irmão pelo amor de Deus Tá barrado Já como a gente se amava de noite De dia no macho Com a moça em ter hora marcada E vou lá pra casa Mas aqui no Brasil já não dá pra gente Curtir porque em sua vida existe outro alguém Petrão Ela é casada Quem sabe um dia eu volte ao Japão Do Japão E revenda esse amor que apaixonou meu coração Quem sabe um dia né cara Quem sabe um dia eu volte ao Japão E revenda esse amor que apaixonou meu coração Vai chegar o Silvinho Quem sabe um dia eu volte ao meu coração Ele é pura experiência e competência É talento no mais alto nível E vai comemorar o seu aniversário Em mais uma festa inesquecível Para a família Carabal Sábado 24 de fevereiro no Açaí Biruta Aniversário do DJ Moisés Santiago Com mais um show do fenômeno do momento Furioso Carabal E mais Fruto Sensual William Cesar e Cristiano E DJ Wallace Master Chegou a hora família Venha viver momentos indescritíveis e marcantes No aniversário que todos esperavam Aniversário do DJ Moisés Santiago É sábado 24 de fevereiro No Açaí Biruta E você É claro que não vai perder essa chance de ouvir um Carabal Não é?